Ora boas pessoal, hoje trago-vos o unboxing de um dos novos telemóveis da Google, o Pixel 6. O telemóvel saiu há cerca de meio anito, não está disponível em Portugal diretamente, mas conseguem no comprar. Tem uma credo de 90 Hz, 128 ou 256 GB de memória, 8 GB de RAM, mas o mais importante nos telemóveis da Google, claro, é as câmeras. Tem uma câmera principal de 50 megapixels e uma ultra-wide de 12 megapixels. Mais importante ainda, usa o novo chipset da Google, o Google Tensor. Está disponível em 3 cores diferentes, o Kinda Coral, o Sorta Seafoam e o Stormy Black, que é esta versão, na minha opinião, muito melhor. E no que diz respeito ao unboxing em si, já é de estelmóveis modernos em trás, mas nem que nem carregador de trás. Trage o vosso cabozinho de USB-C para USB-C, tem o adaptador do USB-C para USB-C normal e depois tem ainda o manual de instruções e aquela pecinha para colocar o SIM. Tem aqui em comparação com o Google Pixel 3a, que é bastante mais pequeno e este antigo tinha uns bezels enormes. Para agora ativar o telemóvel e manter os vossos dados é muito fácil, nos telemóveis hoje em dia ligam do USB-C para o vosso telemóvel antigo, do USB-C para USB-C. E aquilo escolhem o que querem, se querem as apps, se querem as fotos, se querem os vídeos, se querem os contactos e basicamente avançam e é muito fácil. Apesar deste telemóvel ter um design espetacular e ser muito bonito, é boa, é boa, é slippery, escorrega sempre, é um perigo, ok? Usam no 2 ou 3 dias, vão no acabado de partir, por isso, opá, tive de comprar uma capa. Não é patrocinada, ok, mas eu escolhi a da Spigen, tinha boas reviews, escolhi a uma das mais fininhas, que é a Liquid Air. É também preta, tem esta textura engraçada. É que eu tenho nada a usar, já levei para a água e tudo isso e até agora não tive qualquer problema. No entanto, isto só protege a parte de trás, ou seja, tenho de investir numa película. Aproveitei, há um dos sellers também em venda para a câmera, coloquei também atrás na câmera. Consigo-vos dizer já que o facto de usarem película, obviamente, faz com que a impressão digital, às vezes, parece que não funciona tão bem, mas nada de especial e pertencem sempre ao telemóvel. Para além disso, com a capa, conseguem também fazer aquilo como todos os telemóveis tinham antigamente, que era uns buraquinhos para colocarem um baracinho, para levarem ao pulso, o que dá bastante, bastante jeito para quando levam o telemóvel para a água, ok? Já fiz umas filmagens baixo de água com o telemóvel e com este cordão fica sempre muito mais seguro. E aí, pessoal, é isto, por tal, até agora já o tenho usado há algum tempo. Fotografias espetaculares, está só unboxing, por isso trago-vos uma long-term review daqui a nada. Se tiverem alguma dúvida acerca do telemóvel, digam-me que eu tento responder até no próximo vídeo. Fui!